Chegou a hora do teste de fogo, amigos. Vou ou não vou conseguir desligar a concessionária usando esse inversor da Joyfox? Ele disse que é 4 mil nominal, 8 mil pico. Agora é a hora. Vamos testar ele até o talo e ver se o bichinho tem capacidade de fazer o desligar a concessionária e ficar só no off-grid aqui na nossa propriedade. Vamos para os testes com ele? No vídeo passado, pessoal, a gente apresentou esse Joyfox aqui e fizemos um pequeno teste. A gente ligou ele com carga até 2.500 watts. Por quê? Porque eu só estava com um banco de baterias de 24 volts, 100 amperes, LivePL4. Então, a gente estava limitado pelo banco de baterias. Só que o que foi que ocorreu? Eu montei meu banco de 206 amperes, LivePL4, 25,6 volts. Eu vou poder testar com esse banco de baterias, esse SuperLivePL4, inversores de até 5 kilowatts. Então, a hora é agora. Vamos saber quantos watts real esse Joyfox suporta. Vamos aos testes? Agora é a hora da verdade, pessoal. Joyfox, 4.000 nominal, 8.000 pico. Qual a potência real desse inversor? No vídeo passado, a gente chegou aí aos 2.400 watts, porque estava com uma bateria de 25,6 volts, 100 amperes. Era o que eu tinha para testar esse inversor. Agora, já acabei de montar nosso banco de baterias LivePL4, 206 amperes por 25,6 volts. Mais ou menos 5,2 kilowatts, que eu posso extrair aí instantaneamente desse banco de baterias. Com uma JKBMS e eu fiz o seguinte. Coloquei mais uma proteção, que eu vou utilizar a partir de agora, no sistema. É um em um fusível de corrente contínua de 200 amperes. É muito usado em som automotivo. Comprei aqui outro para outro meu pack. Vou deixar o linkzinho desse fusível. Ele já vem fusível com porta fusível DC. Esse aqui é de 100 amperes, que eu vou utilizar nesse banco de 48 volts por 100 amperes. E esse é o de 200 amperes, que eu vou utilizar nesse aqui. Por quê? A gente sabe que a BMS tem uma proteção contra curto. Porém, é um sistema eletrônico. E é sempre bom colocar um sistema de proteção adicional. Estamos mexendo com muita corrente e uma tensão mais elevada. 25,6 volts vezes 200 amperes. É muita potência. Se você calcular, em torno de 5,2 kilowatts. Então, vamos aí para o teste. O inversor está posicionado. As cargas já estão posicionadas aqui. Resistências. Tem mais um aquecedor. E também a gente vai tentar colocar, acoplar nosso osciloscópio. Para ver a forma de onda quando o bicho pegar. Geralmente tem uma deformação de onda aí. Quando ele é forçado ao extremo. Então a gente vai acompanhar também no Joyfoxx. A gente viu que a onda é perfeita. Mas com a carga ela tende a modificar. Então vamos acompanhar o testezinho completo. Vamos aqui montar o set para começar os testes. Vamos ligar aqui nosso banco de baterias. Nosso banco de 206 amperes por 25,6 volts. Vai já carregar aqui as informações do percentual do banco. Estamos aí com 98% de carga. Ainda preciso fazer uma carga completa do banco. Mas vai dar para testar. Vamos lá. Vamos explicar agora um pouquinho do nosso set de testes aqui para vocês. Viu pessoal do jeito que eu montei aqui. Banco de baterias. 206 amperes hora. Ou 25,6 volts. Alicate amperímetro de 1000 amperes. Aqui na saída da BMS. Inversor Joyfoxx. 24 volts. Saída 120. Diz que é 4000 nominal. E 8000 pico. Um inversor que o preço dele está mais ou menos no sweep power de 3 kilowatts. Que é um excelente inversor. E duas saídas aqui. Uma está ligada em uma tomada onde a gente está alimentando o osciloscópio. Verificando a forma de onda aqui. E o outro num wattímetro AC. Com três tomadas de 20 amperes de saída para a gente monitorar a potência. E aqui algumas de nossas cargas. Uma resistência. Mais ou menos 1800 watts. Um aquecedor. E outra pistola de aquecimento. E vamos agora começar o nosso teste. Vamos começar com uma pequena carga. E vamos lá. Nós temos aqui um aquecedor. Vou colocar aqui na etapa 1. Ventilador. Consumindo aí pouco mais de 14 watts. Um amperizinho do banco de baterias. Mais uma etapa de aquecimento. Não. Vou fazer melhor. Eu já vou despejar a potência no aquecedor de 1800 watts. Vamos lá. Vamos começar já brincando. Fazendo esse inversor disparar a ventoinha. Vamos lá. Resistência ligada. Ventoinha disparada. 67 amperes no alicate amperímetro. Mais ou menos 1623 watts. A onda continua lá. Senoidal pura. E nossa BMS indicando aí uns 69, 70 amperes. Um pouquinho a mais do que o alicate. Vamos dar uma olhada aqui no visor. Do Joyfox. 1500, 117 volts. Vamos logo direto. Vamos brincar mais. E vamos começar aqui. Ventilador. Primeira etapa de aquecimento. Já passamos de 104 amperes. Temos o nosso fusível DC aqui. Uma BMS JK de 200 amperes. 2.400 watts. Resistência fervendo. Vamos olhar. Inversor ventilado. Vamos dar uma olhadinha na JK. É muita corrente. Nenhum aquecimento nos terminais detectado. São 100 amperes circulando. E vamos logo forçar a barra. Jogar lá para os 3.000. Vamos. 2.400. Resistência na última etapa. Vamos lá. 150 amperes. Quase. 3.200 watts. Muito. Muita potência. A forma da onda. Uma leve deformação. Mas senoida a altura. Ainda não entrou em proteção. São 3.200 watts. 143 amperes. Banco de baterias. 25.6 volts. 151 amperes aqui no banco de baterias. Cabo. Do inversor morno. Não consegui conectar o cabo da BMS direto no inversor. 3.300 watts. Já passou o sweep power. E agora? Vou ter que acrescentar mais uma carga. Por enquanto não desligou. Vamos forçar a barra. Vamos ver se ele chega aí. Quando chegou perto de 3.600 watts. O inversor desarmou. Já voltou automaticamente. Para 150 amperes. 3.200. Vamos lá. Ligou a pistola. Vamos olhar de novo com quantos watts ele desarma. 3.300. 3.330. Já sabemos aí a potência real desse inversor. Temos aqui o nosso teste de fogo. 3.200 watts. Funcionando muito bem. Passou de 3.340. Ele desarma. Por que eu aprovo esse inversor? 3.300 watts. Com preço de 3.000. Funcionando muito bem. A proteção. 3.000 watts. Com a onda senoidal. Aí, aí. Funcionando perfeitamente. Banquinho deu conta dessa vez. Um belo inversor. Puxando continuamente. Mais de 3.200 watts. Então, eu aprovo esse inversor. Inversor que chegou aí a custar 1.499, 1.500. Frete grátis. No Brasil. No link aí do Mercado Livre. Que a gente está deixando na descrição do vídeo. Aí, ó. Fervendo. Aquecimento total, ó. Contínuo, ó. 3.200 watts. Banco de baterias. Puxando 3.200 watts. 94%. Eita. Bateria boa da gota. Estoque no Brasil, viu. 206 amperes. Da Kingo. Estoque no Brasil. E está acabando. Todo mundo comprando por seus motorhome. E por seu alfegred. Aprovado. O inversor da Joyfox. Não é 4.000. Mas é 3.300 real. Muito bom. Excelente inversor. Chegou, 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 meu povo. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Olha ele. Olha ele. Eita. Para receber as notificações. Participar do salto com a galera. E muito mais. E não deixe de visitar as galerias de vídeo. Aulas gratuitas aqui do canal. Não vendemos cursinho. Seu dinheiro é para ficar no seu bolso. Para comprar seus equipamentos. O conhecimento aqui no canal é grande. É gratuito. Você não vai pagar salário do canal. Compre seus equipamentos. Conhecimento gratuito. Todo mundo já sabe. Vamos ver quem é que garanteu o salto. Mas antes, vamos comentar algumas coisas rapidinho. Sorteio aí das estações. Essa aqui já abriu agora dia 2 de fevereiro. Vai lá. Como é que vai participar do sorteio? Inscrito no canal. Se torne membro. Como é que se torna membro? É um picolé por mês. R$ 7,99. Não compra mais nem os picolés. Aquele bom. Coberto de chocolate. Já é 10, 12, 11. É dos pebinhos. É dos mais pebas. Daqui a pouco não dá nem para comprar um colé. Você ajuda o canal a continuar trazendo conhecimento gratuito. E ainda participa. O que é que a gente faz para retribuir esses R$ 7? Você participa de sorteios do canal. A gente pega essas estações que a gente recebe. As que ficam para o canal. A gente sorteia para os membros do canal. Quando acabar as estações. Vai ser os inversor. Vai ser placa solar. A portada vai ser o que tiver aqui. O que a gente estiver recebendo. A gente vai sorteando aí por membro. Então ajuda o canal. E o canal ajuda entregando esses prêmios para vocês amigos membros. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu olhar. Ah o Joy Fox. Vou deixar de falar. No vídeo passado. Eu só tinha aquela bateria da Kingo. 100 amperes. Em 5.6V. Só podia extrair no máximo 2.500W. Chegou em 100 amperes. Tive que parar. E a gente está protegendo o inversor. Porque ele só botou 100 amperes. Como é que eu ia botar mais se eu não tinha? Não tinha outra montagem. Como é que eu ia botar mais? Foi o que eu fiz. Em uma semana providenciei o banco. Do dobro. Agora eu posso testar até 5kW. Aí testou. Aprovou. Olha. Eu só passava a mão na cabeça de minha mãe. Se não está mais aqui. Se não está mais aqui. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Se for bom. Aprova. Se não for bom. Fiz a prova. Se queimasse no teste. Ia pular do mesmo jeito. Olha. Queimou. Estourou. Não queimou. Topado. As baterias. Está acabando. 206 amperes. Hora da Kingo. Na verdade. Um monte de coisa já está acabando. Eu ia fazer o vídeo da de 12.8V. 100 amperes. Que está ali. Mas acabou. Estou esperando chegar. Aí eu vou fazer para vocês. Essas 206 também está acabando. A de 25 por 6. Por 100 amperes. A que eu tinha também. Está acabando. Lógico. Vai renovar. Mas daqui a alguns meses. Então. Porra. Garanta a sua. Tem gente que fica. Ai. Não mostra inversor comum. Não. Porque só compensa agora. O híbrido. No canal a gente testa tudo. É híbrido. É comum. Eu deixo os links aí. Com o melhor híbrido aí. Tudo baratinho. O melhor. Está tudo aí na descrição do vídeo. É só você escolher. Aqui não tem preconceito não. O que tiver de inversor. A gente vai testar. E mostrar para vocês. Tem vantagem no comum. Tem. Queimou. Você substitui. Rapidamente conserta. Tem vantagem no híbrido. É barato. É menos equipamento. Mas queimou. Para tudo. Todos eles tem um ponto positivo. E um ponto negativo. Aí vai o risco. Cada um que vai comprar. Que vai decidir. Se vai usar o híbrido. Se vai usar o comum. Mas saiba. Que um corpo montado. Você pode substituir peças aleatórias. Quando você faz o sistema baseado em um. Quando ele queima. Para tudo. Por isso que eu. Gosto dos dois. E tem os dois. Minha casa tem divisão de carga. Um híbrido. E um comum. Não vai parar. Nunca. Porque quando um der problema. Eu conserto. E boto o outro. Beleza? Vamos lá. De giro. Andres Fazer. Veio do Diferença Santana na Bahia. Grande abraço. Chega, 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 chega. Nosso amigo. Geão de Americana São Paulo. Chega, 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 chega. João Filho de. Geminiano do Piauí. Grande abraço. Reginaldo Gomes de Atalé. Minas Gerais. Hélio Freitas de BH. Minas Gerais. Ronaldo Couto de Curitiba no Paraná. Marquinhos de Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Grande abraço a todos os amigos. Acho que é só.